Espírito de Deus, só pra hoje aqui, peço em tua unção em cada cor... Eu morei 16 anos no barraco de Madeirite, onde dormiam 5 pessoas dentro desse barraco. Só passou a dormir 4 quando eu comprei um sofá mais ou menos, entendeu? E coloquei na sala e a minha filha mais velha começou a dormir nesse sofá e tal. Aí começou a aliviar, mas até o momento da minha conversão, mano, eu vivia nessa ilusão de ser um gangster, né? E tudo, de estar no tráfico e tal, até me espelhar na minha própria história pra poder fazer por favor. E vi que tudo era ilusão, é que nem Salomão fala, é correr atrás do vento. Você corre atrás do vento e você não pega nada, entendeu? Pessoal do olho de touro, né? O olho de touro, Céla, é o... É aquilo, né, irmão? Você pensa que você tá fazendo bem aos outros, né? De repente você pode estar fazendo o bem pra uma A, B e C, mas aqueles que realmente importam que é a sua família, primeiramente, eu aprendi isso até na igreja. Porque se você não estiver bem na igreja, na sua casa, você não tá bem na igreja, entendeu? E Deus foi mudando essa visão, né? No decorrer da minha nova caminhada e com o Espírito Santo de Deus as coisas foram mudando. Eu comecei a enxergar de outro jeito e descobri que agora eu tô vivendo a verdade. A verdade mesmo, sem precisar falar de crime, não que o crime deixou de existir ou que eu vou deixar de falar. Você vai continuar narrando o que acontece no dia a dia, porém com um outro ponto de vista. Outro ponto de vista. É o ponto de vista da salvação, mano. Não é da teologia da prosperidade, não é que você vai se converter hoje e amanhã, você vai estar com um emprego daqueles exorbitantes que você vai... Entendeu? Não. É a teologia da realidade, do padrão. Porque muitos pensam que vão se converter e os problemas vão acabar. Não é verdade. Não é verdade. Pode se preparar, Cristian. Às vezes você que vai ver essa entrevista aqui no Papos e Provérbios aqui com o nosso pastor Celo aqui, né? Você pode até, você que já é crente, se escandalizar ou você que não é, entendeu? Pelo fato que é o seguinte, a partir do momento, irmão, que você procura aceitar Jesus e declara com a sua própria boca que Ele é o único e suficiente Salvador, irmão. A guerra vai começar a partir daquele momento. Todas as outras guerras que você tinha no mundão vão se tornar ficha, desse tamanzinho, perto das guerras, que é você estar travando. Porque a primeira fase dessa guerra já começa você e você. Você e você. É, você tem que trabalhar, tratar o seu ego e o seu caráter para começar a falar de paz ou falar de amor, falar de salvação para o mundo que está lá na frente. É, ele fala pra mim uma coisa. Qual a ligação hoje do Rei e o Rap de Brasília? Qual a ligação hoje do Rei e o Rap Nacional? E qual o seu ponto de vista sobre o Rap Nacional de hoje, 2014? É, época que muitos rappers estão se bebedando pelo ponto de vista da vareza, vamos supor, como ostentação. E que não é tão importante mais falar do menino ali de chinelo, mas é falar do carro que ele dá rolê nas rodas, esses bagulhos. Então, qual o ponto de vista hoje do Rei sobre o Rap Nacional, você? Olha, Sela, é... Esse bagulho de ostentação, essas coisas, nós já falávamos isso há 15, 20 anos atrás, mas de uma forma diferente. Era aquela ostentação que o cara ganhava dinheiro através do tráfico, de assaltos e tudo, né? Eu vejo que é uma evolução, não estou falando no contexto cristão, estou falando como rap, visão como rapper em geral, entendeu? Então, assim como foi nos Estados Unidos, assim como em outros países, o rap está passando essa transição de sair um pouco da maloqueiragem para aquela parte mais suave que o pessoal quer mais ouvir, coisas que agradam, de sonho de ter carro que vale não sei quanto, as melhores bebidas e tudo. Até aí, o que eu acho é que no meio dessa evolução, os que permaneceram fiéis ao rap mesmo, o tradicional, vai chegar uma hora que essa poeira vai baixar e quando esse pessoal do rap, que está fazendo esse tipo de rap agora... Os permanescentes, né? É, eles vão ressurgir novamente, como sempre foi, sempre será, a gente já viu, é... Aí o tal do, acho que o rap universitário, o rap mais baladinho, agora o Ostentação... Olha, eu vou te tirar do céu... Todos vêm, todos vão, mas o rap raiz, ele fica... Não, 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 não tem jeito, entendeu? E é uma evolução, sabe, Sela, que é inevitável. Isso aí, ninguém pode criticar nas redes sociais, pode falar, mas vai acontecer. E quando o pessoal enjoar, mano, eles vão vir atrás dos que permaneceram verdadeiros, independente de ser rap cristão, independente de ser rap mais pesado, mais leve, mas aqueles que permaneceram fiéis ao estilo, sempre... Muita gente fala que o rap tem altos e baixos, na essência, nunca morre. Ei, eu glorifico a Deus pela sua vida, pela oportunidade de estar aqui hoje em Neves, aqui na casa da minha mãe, né? Um lugar que a gente tem como descanso mesmo, que às vezes a gente vem fazer uns eventos, não fica em um hotel, a gente já fica por aqui e tal, e até é bom pra gente trocar umas experiências, ficar mais à vontade e viver essa fase que Deus tem nos oferecido. Eu agradeço mesmo pela oportunidade de ter te conhecido há 16 anos atrás, 17 anos atrás. Mas nenhuma realidade, nenhuma situação, e glorifica a Deus de hoje poder compartilhar com você alguns momentos a presença de Deus, como foi entrar no Nacional, os meninos de colete, os meninos de tudo fazendo os cortes das biqueiras, trampando, e nós ali no meio, ali, trocando uma ideia, e não visto como Zé Polvinho, como um cara que tá conversando demais, visto como homens de Deus, que tem experiência de rua, rap, e vem trocar uma palavra que pode realmente transformar a vida e influenciar a história. Eu desejo ser toda a sorte do mundo, certo? Que a palavra de Deus seja a base da sua vida, a base do seu ministério. O Ministério Éfeso, o nosso alma, tá sempre à disposição aí pra somar no que puder, certo? Se quiser enxergar, vir pro lado de cá, levar o nosso pro lado de lá. E é o seguinte, cara, pra finalizar a matéria aí, é um papo e um provérbio, ou seja, deixa uma mensagem, um salve pra quem tá ouvindo e quem gosta do rei, fã, conheceu a cirurgia moral, fez parte dessa história aí, assim como eu, 20 anos de rap nacional, e deixa um versículo depois, sendo uma referência de provérbios, de pensamento, de reflexão, algo dentro da palavra de Deus, que move o seu ministério e que pode mover o ministério deles. Papos e provérbios, pra finalizar essa ideia. Pois é, tem um, não é nem um provérbio, mas tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Javes, que eu gosto muito de estar lendo, se não me engano, no livro de crônicas até, e é uma parte da Bíblia, assim, que quando alguém vê a árvore genealógica, né, começa, as pessoas, né, já não, vou adiantar, vou pular aqui, mas ela é interessante, né, que ela fala que Javes foi mais ilustre que seus irmãos, e Javes quer dizer, a mãe de Javes deu esse nome a ele, porque ela teve, ao ele nascer, ela teve muitas dores a dar à luz a ele, né, então, Javes era significado de dor, imagina você tá junto com seus amigos, e dizia, e aí dor, e aí sofrimento, tudo bom, né, então, esse cara, ele já nasceu meio oprimido, né, e ele orou assim, Senhor, peço que me abençoe e alargue as minhas fronteiras, que a tua mão sempre esteja comigo e me preserve de todo mal, de modo que não me sobrevenha nenhum tipo de aflição, então, Javes orou dessa forma, e Deus, o Senhor, nosso Deus, ouviu essa oração de Javes, e realmente, Deus alargou suas fronteiras, e fez ele um homem extraordinário pra época dele, então, isso aí fica, esse recado pra você, meu irmão, da palavra de Deus. Rapaziada, estamos saindo fora, Deus abençoa, Ministério Éfeso, Sela, Nossa Alma, Papo de Provérbios, com meu parceiro rei, cirurgia moral, ex-cirurgia moral, agora rei, servo de Deus. Deus abençoa, muita paz, qualquer coisa, liga a nós. Deus abençoa, muitas paz, todas e paz. Amém.